Voltamos com o Café com TV. E olha, Grazi, tem problemas no cafezal que tira o sono do produtor rural. E olha, se ele não tomar cuidado agora, pode prejudicar a próxima safra. E é por isso que o quadro Café com TV Singenta Responde traz a cada semana soluções pra você, produtor rural. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. Oi, pessoal que tá acompanhando o Café com TV Singenta Responde de hoje. Vai falar sobre três problemas que, ora, meu Deus do céu, tiram o sono do produtor rural. É a cercóspora, a escaldadura e também a leprose. O Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta, já tá aqui ao meu lado e vai explicar como esses problemas, né, atingem o cafeiro e como cada um deles age. Vamos começar por qual doença? Exato. É muita coisa, né, Guto? Aí a gente vê o desafio que o cafeicultor tem de realmente ser um bom cafeicultor. Porque são três situações completamente distintas uma da outra, Guto. Só que quando a gente vai pro campo, o que mais acontece é todo mundo confundi-las. Então você falou de três. Cercosporiose, leprose e a escaldadura. Vamos começar falando pela cercosporiose? A cercosporiose é um fungo, né? É um fungo que ele começa na folha, quando não bem controlado, ela vai pro fruto e causa, né, aquela dor de cabeça enorme pro cafeicultor, que é a queda precoce desses frutos e principalmente a perda na qualidade. E muitas das vezes, quando o produtor, ele tá na lavoura e tem situações como essa, e a gente pode reparar bem nessa lavoura, a gente percebe que nas folhas já está manifestando o ataque da cercospora, o que é normal, né? Muitas manchas que estão acontecendo aqui é o ataque de cercospora, mas olha só isso aqui, Guto. Essa é a cercospora atacando o fruto. Então ela causa esse sintoma onde tem essa depreciação da casca, é um sintoma onde a coloração da semente se torna mais enegrecido. E é muito interessante, Guto, pra ajudar hoje os nossos cafeicultores que estamos assistindo, pra poder diferenciar de uma leprose, por exemplo, é que é um sintoma polarizado que a gente fala. A gente percebe que ele começa de um polo do fruto e vai quase até o outro polo do fruto. Essa é a cercospora. Não tem nada a ver com leprose, viu, Guto? A gente vai conhecer a leprose agora. A gente vai conhecer a leprose, a gente vai estar mostrando a leprose em algumas imagens, mas eu acho muito interessante aqui, antes de nós mostrarmos a leprose, mostrarmos a escaldadura. Ah, então a escaldadura vem primeiro, a leprose depois. A leprose... Como que ela age? Então, aí que tá. Antes de tudo, Guto, escaldadura não é doença. É uma situação que ela é completamente dependente da situação climática. Olha só que situação aqui, ó. Nos locais onde a gente tem a insolação mais quente do dia, mais forte, começa então a ter esse problema de insolação, a famosa escaldadura. Ao longo do desenvolvimento dessa escaldadura, Guto, pode chegar numa situação mais comprometedora, uma condição como essa. Aí, no caso, o grão já tá totalmente comprometido. Aqui, o grão, ele já sofreu essa insolação muito forte, está causando a escaldadura. E você sabe o que que acontece, Guto? Todo mundo fala que isso aqui é cercóspora. E não é. Ah, confunde porque parece. Parece muito. Mas como que a gente vai diferenciar? Então, o que que a gente pode perceber? Eu não tenho aquela depreciação na casca. Tem a mudança dessa coloração, que é justamente pelo fato da grande insolação, vai enegrecendo a casca, trazendo a escaldadura, muito provavelmente, com o passar do tempo, isso aqui causa uma porta de entrada para o estabelecimento da doença, certo? Mas não necessariamente é a própria doença. Aqui, por exemplo, a gente tem uma escaldadura perfeita. Agora, eu acho que o produtor deve estar se perguntando. Como que eu faço para evitar, então, que essa porta de entrada, essa porta seja aberta? Perfeito. Para a gente não abrir essa porta para a doença, uma coisa que é extremamente importante, manter o bom enfolhamento da lavoura. As próprias folhas vão promover essa sombra sobre os frutos. Ou seja, melhora a situação microclimática perto dessas rosetas, que vão fazer com que não tenha o problema da escaldadura. Segundo, que é muito importante, promover as pulverizações que nós já tanto falamos nos outros singentas-respondes. E aí você já consegue contornar a situação da circosporiose e da escaldadura. E agora, então, chegou a hora de falar da leprose, né? Exato, Guto. A leprose, diferentemente de tudo que a gente comentou até agora, não é uma doença e, inclusive, é causada por uma praga. Você não tem aquela depreciação com a casca mais enegrecida, você não tem aquela polarização dos sintomas, como vocês podem perceber. Existe, né, uma formação de halos amarelados em volta do sintoma, que é um sintoma com uma coloração um pouco mais amarronzada. E aí o produtor vai estar fazendo uma pulverização com fungicida, sendo que, na verdade, ele tinha que estar fazendo uma acaricida. Muitas das vezes o produtor está querendo controlar aquele sintoma que ele está vendo no fruto, achando que é uma doença, mas, na verdade, ele já teria que estar fazendo o controle dessa praga lá atrás, alguns dois, três meses atrás, que é o acro da leprose. O principal problema disso, Guto, é como se você tivesse uma doença e estivesse tomando o remédio indevido para controlar aquela doença. Então, o produtor, ele confunde tudo achando que é cercóspera. Faz a pulverização de um produto, não fica satisfeito. Então, ele está jogando o dinheiro fora, ele não está fazendo o tratamento adequado, ele vai ficar infeliz com o tratamento que ele vai estar fazendo, sendo que, na verdade, é um erro básico. O que ele precisava era só de interpretar os problemas que ele está tendo naquele momento. O produtor confundiu. Agora, ele não confunde mais porque ele está assistindo a gente. Ele já tirou as dúvidas com você aí, explicando todas essas doenças. Agora, acabou o problema, tá? Luiz, obrigado, viu? Valeu. Mais um Singenta Responde. Mais uma semana que vem, a gente se encontra. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você.